Olá, meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chicope, muitíssimo obrigado por você estar aqui junto com a gente, mais um vídeo com a nossa amiga Brenda. Bom dia, boa tarde. A Brenda é sempre sorridente, né, Brenda? Estou feliz, né? Está feliz, né? Isso é bom demais, ver as pessoas felizes, viu? São as coisas que nem eu digo. Eu falei até para as nossas amigas que mandam mensagem para mim, eu falei assim, a Brenda, com toda dificuldade, toda aquela falta de oportunidade, mas está sempre dando risada, sempre batalhando. E as pessoas que a gente e os nossos amigos e as nossas amigas e passam a admirar você por o seu jeito de você ser, viu? Pessoa que está com tanta dificuldade, mas está sempre dando risada. Eu me lembro muito quando eu chego na casa da Luzia dos Bolos, que você está todo tempo, a Luzia dos Bolos, eu estou todo tempo dando risada, eu estou todo tempo. Mas é esse mesmo, né? É a realidade, né? Porque se a gente for dizer assim, não, eu vou só ficar triste por conta da situação, a gente não vai ter tempo de ficar feliz, né? É, riu? Rai é só doer, sei. Ficar com a cara ruim direto. Com a cara ruim direto e... Com a cara ruim direto e... Eita, que negócio sério, né? Mas é esse mesmo. Bora entrar. Vamos entrar, convidar nossas amigas para... Para entrar na casa da nossa amiga Brenda. A casa dela não, que ela vive de favores, né? E então, graças a Deus, ter arrumado essas pessoas que arrumam um teto, né? Para a nossa amiga Brenda passar aqui o sol nessa temporada, o sol tão quente. E aí, como é que está? Está bem? Está bem. Como é que está aí a novidade da casa de palha lá que você quer fazer? Ah, está bem. Está indo, né? Está progredindo. Está progredindo, né? Daqui um dia, vamos jogar dentro. Falar para as nossas amigas que a Brenda, nesse final de semana, ela vai começar a marcar a casa, né? É. Uhum. Começar a marcar. A gente falou já com o marido dela que está tudo certo nesse final de semana, né? Uhum. Tá. E as palhas ainda não foram se resolvidas, porque o rapaz ainda está doente. Mas já estão procurando tirar as palhas de outro lugar, de outra forma, assim, entendeu? E a gente, desse lado, gravando tudo para as nossas amigas verem, porque tem muitas amigas torcendo por você, viu? Eu assisti o vídeo ontem, eu estava lendo os comentários e eu estava com vontade de chorar. O que eu estava lendo, os pessoal comentando, né? Torcendo, aí eu estava com vontade de chorar. Sozinha. Chega, eu estou gelada. Você está gelada? É, de falar. Estou geladinha. Mas é coisa boa, né? Estou comentando só coisa boa. Só comentando coisa boa, né? Comentando do que você é, entendeu? A Brenda é essa pessoa que você está vendo nos vídeos aqui, toda hora chega aqui, ela está desse jeito. E feliz, né? Mas é assim mesmo. Hoje eu consegui fazer um bolinho de goma. Eita, já... Eita, que coisa boa. A Brenda mandou uma foto para o bolo de goma. E a Brenda está sempre lutando. Porque a Brenda, ela está sempre lutando para... Para querer, assim, uma renda, né? Que você luta para querer uma renda. A mulher que comentou o bolo lá, e eu não sei fazer, não, mas eu vou fazer. Aí eu tentei, fui aqui de todo jeito, me lembrando como é que os outros faziam, né, em casa. Aí eu disse, não é raio da sede. Até que eu consegui. Eu voltei para lá, sabe, pois saiu o bolo perfeitamente. Mas tem bolo aí? Tem. Tem alguns pedacinhos aqui. Eu queria trazer para a nossa amiga ver. Por que eu estou perguntando? Porque na hora que eu cheguei aqui, antes de começar a gravar, ela já me oferece um pedaço de bolo. Eu digo, tu traga, né? A Brenda sempre... É isso aí. Olha aí. Olha o bolo. Muito bom, viu? A nossa amiga que nos assiste, esse bolo está ótimo. O verdadeiro bolo de goma. É. Bem, assim, bem durinho. Eu gosto, eu gosto de bolo assim. Esse aqui já é outro que eu fiz mesmo para nós tomar café aqui, né? Que eu sabia que isso aí. Aí eu fiz aqui. Ah, você sabia que eu recebi um bolo. É, eu fiz um bolo. Ah, tá certo. Aí o outro é que era para a mulher. Aí eu vendi o outro lá para ela. Que era para a mulher, né? Uhum. Aí esse aqui foi o que eu fiz mesmo para a caminha. Bom, está muito bem. Está ótimo. Bom demais. Muito bom, bolo, viu? Uhum. E as nossas amigas torcendo, viu? Que você venha ter mais conquista, viu? Mas você venha ter até um espaço para você trabalhar, viu? Que bom. Eu já vi até nossos amigos comentando isso. Olha, a Brenda merece ter um espaço para trabalhar. A Brenda, a pessoa trabalhadeira, como eu sei disso, que eu estou lhe acompanhando agora há poucos dias, né? Que antes, você lembra que eu já tinha gravado com você, né? Uhum. Lembro que a cesta básica, que veio lá do nosso amigo, seu carro dos Estados Unidos. Uhum. E... Eu não fazia lá na outra carro lá porque eu não tinha energia, né? Aí meu fogão não preste para fazer dentro, né? Aí eu não fazia de jeito nenhum. Mas eu sempre gostei de fazer. Eu só não fazia porque eu não tinha um forno também. E meu fogão não prestar e não tinha gás também. Não tinha gás, né? Aí eu não fazia, não. A Brenda dá a risada das dificuldades também. É o jeito. Dá a risada de tanta dificuldade, a Brenda dá a risada, né? Mas é assim, tem que fazer o quê? Fazer o quê, né? É a vida. Aqui eu quero começar a dar um recado dos nossos amigos. Mandaram para você, viu? Aqui eu quero começar a dar um recado do nosso amigo João Batista do interior de São Paulo. Ele disse, Chico, eu estou enviando cem reais para você comprar esses presentes para a Brenda. Lembrando que tudo tem preço, viu, Brenda? Até passou um pouco mais aí, mas aí a mulher da loja deixou por uns cem reais, viu? A gente vai fazer pizza. Isso. Grandão. Ela mandou para comprar. Olha, uma bacia. Uma bacia. Que com certeza vai ser... A mexer. Com certeza vai servir muito. A forma. Uma forma. Mais outra forma. Eita. Que uma boa. E outra. Dá para fazer uma torta de frango bem grande aqui dentro. Pensei nisso também, viu? Dá para fazer. Porque a galera dali era muito pequenininha e os pessoal queriam uma bem grandona. Eu farrei de dois reis. É, né? Para poder dar. Obrigada. Batista, né? Seu Batista. Está aqui o comprovante. Seu Batista. João Batista. João Batista. Muito obrigada. Estava precisando. Estou agrandando desse jeito. A gente... É porque... Tipo assim, quando ele mandou dinheiro para comprar essas coisas, como a gente já está aqui acompanhando, a gente já sabe tudo mais ou menos o que você está precisando, você entendeu? Para iniciar, para iniciar. Porque normalmente você está com muita pouca coisa, né? Está. Mas graças a Deus e essas pessoas que Deus usa para nos ajudar a fazer esse trabalho, está dando certo. E tudo que a gente quer realmente, Brenda, é essas pessoas incentivar essas nossas personagens a trabalhar-se, entendeu? Incentivar essas pessoas a ter a sua renda. Porque isso é que eu torço muito, entendeu? Eu torço muito por isso. Que as pessoas tenham uma renda para dizer assim, agora eu tenho meu dinheiro para pagar minha conta de luz, meu dinheiro para pagar a conta de água, tenho dinheiro para comprar um litro de óleo, um litro de arroz, um litro de feijão. É isso que é a minha vontade de... que essas pessoas tenham, é isso, entendeu? Para não dizer assim, não, hoje eu não vou... hoje eu não tenho dinheiro para comprar um litro de óleo. Hoje eu não tenho dinheiro para comprar dois ovos, você entendeu? Então, isso, quando eu escuto isso, eu fico muito triste. Então, é por isso que você vê a minha dedicação, meu esforço. Exatamente, é para isso, viu? As pessoas assim que nem você, que eu vejo você, a pessoa que está precisando só de um empurrão para trabalhar. Então, é isso que eu dou, graças a Deus, esse trabalho, eu tenho chegado na casa dessas pessoas e elas começam a mandar ferramenta para você, viu? Certo? Você pode até agradecer o nosso amigo, João Batista. Eu agradeço muito mesmo. O nosso amigo João Batista do interior de São Paulo, eita! Obrigado. De nada. Eu estou falando por ele, de nada. Você está falando por ele, né? Eita, é isso aí. Aqui eu quero dar um recado, lembrando que a Brenda, ela já tem um dinheiro em caixa, né, que a nossa amiga mandou, a nossa amiga dona Aldeia de Brasília, ela mandou mil reais e tem uma nossa amiga que mandou cento e cinquenta reais, que é a nossa amiga dona Damiana. Esse dinheiro está em caixa. Aqui tem uma encomenda aqui, cinquenta reais. Essa encomenda eu vou deixar com a nossa amiga Brenda, viu, Brenda? Quando as pessoas falam assim, para a casa delas. Eu estou vendo que a Brenda já está indo com dificuldade, indo da casinha de palha, né? Então, aqui tem uma encomenda que vem da nossa amiga Nalva e Zezza e os amigos de Guaranhões, Pernambuco. A nossa amiga Nalva e Zezza de Guaranhões, Pernambuco, ela mandou para a Brenda cinquenta reais. Cinquenta reais. Esse dinheiro eu estou lhe entregando, que é para você já mais investimento lá na sua casinha de palha, viu? Vou comprar os canos para botar lá. Os canos, né? No meio da metade dos canos eu vou comprar para botar lá, porque é um pouquinho longe da caixa d'água. Aí tem que botar água, né? É, tem que botar água. Não, sem água, emmorece tudo, né? Então, tem que ter água. Lembrando que eu quero até falar nesse vídeo, vou falar nesse vídeo, que a nossa amiga dona Aldeia de Brasília, eu não sei se eu falei no vídeo passado, que ela gostaria que aqueles mil reais, como ela já entrou aquele dinheiro para a casa de palha, ela gostaria que fosse aplicado em material de construção. Você entendeu? Quem sabe uma hora você conseguir sua casinha lá, mas o primeiro passo é a casa de palha, viu? Aí ela, como ela viu o vídeo lá, ela até me ligou. Chico, eu gostaria que fosse aplicado aquele dinheiro que eu mandei lá em material de construção. A gente é bem claro a falar, porque a gente é totalmente transparente e foi o que a nossa amiga pediu. Então, a gente vai para as nossas amigas, nós dizemos assim, depois, olha, tem mil reais, por que não faz logo a casinha de palha, né? Mas a nossa amiga Aldeia pediu para ser em material de construção e a gente também já é um outro passo, né? Que dizer assim, já tem um, aí tem que ser garantido mais de mil tijolos, né? Primeiro passo a casinha de palha, né? Que ela não vê a hora de sair daqui para a casinha dela. Não vê a hora, né? Eita, que coisa boa. É bom demais. Vou comprar os canins, então vou botar a linha lá. Vou comprar os canins, né? É. Exatamente. Eita, mais recado para a nossa amiga Brenda. Aqui eu quero dar um recado à nossa amiga Selma de Sergipe. A nossa amiga Selma de Sergipe, ela mandou para a Brenda cem reais. Falar para a nossa amiga Selma, que também eu vou deixar esse vídeo. Com o dinheiro com a Brenda, que é para a Brenda investir na casinha de palha dela, para ela ir se embora já já para a casinha dela, viu? Aqui, cem reais na mão da nossa amiga Brenda. Comprar os canins, né? Eu não sei nem quanto é os canins, eu não sei. Mas eu comprei pelo menos a metade para botar lá. É longe a distância da caixa d'água, é? No dia que eu contei lá, que eu estava contando lá, eu contei foi com os pés. Deu 60 metros para a caixa d'água. 60 metros, né? Para a caixa d'água, né? Pois vê lá que trazer água para casa é o primeiro passo para trazer água, entendeu? Então, eu resolvi trazer as nossas amigas. Nem falaram assim se era para trazer para a sua mão, se era para casa. Mas era para você. Lão que eu pensei, não, vou levar para ela que ela pode estar precisando. Eu vou comprar os canins. Vai comprar os canins, né? É a nossa amiga Selma de Sergipe. Obrigada, Selma. Dona Selma. Muito obrigada. Vai servir muito. Eita. Para comprar os canins, para botar lá água para nós mudar logo. Mudar logo, né? Exatamente. Mudar e... Porque é muito ruim, né? Porque eu não posso carregar muito peso, aí é muito ruim. Para ficar carregando água no tambor. É ruim. Quando eu levanto um balde aqui para botar para cá, né? Aí é ruim demais. Para me poder estender a roupa, eu também é ruim. Dorme nas costas, mas... É, lembrando que a prenda tem um problema nas costas, né? Tem um problema... Como é que está? Está inchada hoje? Está não, né? Não, hoje não. Porque eu ainda não fui apanhar a castanha. Só larrei a roupa hoje. Só larrou a roupa, né? Sim. Aí, mais tarde que eu ia apanhar a castanha, ainda não fui não. Aí, na hora que eu começo a me abaixar, começo a ficar inchada. Inchada, certo. Desde de lado. Lembrando que eu ia até falar para nossas amigas aqui, tem uma amiga nossa que pediu o seu WhatsApp, você entendeu? A Brenda tem dificuldade com internet aqui, né? Tem. Só quando eu desço lá para baixo, aí... Porque ela morava lá na região que tinha internet. Aí, agora a Brenda está com dificuldade de colégio para as crianças, né? Hoje eles nem foram para a escola porque a minha bicicleta quebrou a garupa e eu não fui deixar a menina na escola. O neném tem a bicicleta, mas ele não aguenta ir daqui até lá embaixo para pegar... Que é muito longe. É muito longe. É muito longe. É muito longe. Falar para as nossas amigas quando a gente fala que é longe é porque é longe mesmo, né? É longe mesmo para criança, né? Então, a Brenda, o terreno lá vai melhorar, vai melhorar 100% tudo isso, né? Vai. Colégio para as crianças. É por isso que a gente está fazendo esse esforço para você ir lá para a sua casinha porque os meninos estão perdendo a aula até por conta da distância, né? Porque se... Aí só meu marido desceu, aí ele disse lá, mandou a mensagem para a diretora que eu não fui deixar a menina por causa que a garupa da bicicleta quebrou. Aí eu não fui deixar a menina. Eu queria reparar se o homem saudava o ferro lá para poder carregar os meninos amanhã para a escola. É, né? Uhum. Pois, muito bem. Breve, quem sabe, eu resolvesse essa situação do menino perder a aula por conta dessa dificuldade de estar distante de tudo, né? É. Porque as meninas também não entendem o porquê que estão perdendo a aula, né? Não sabem o tamanho da dificuldade de sair daqui para a casa, para onde tem o colégio. Uhum. Onde é o colégio? Na Lagoa Seca? É na Lagoa Seca. Mas agora, porque estão construindo lá, é no Encanto. Mais longe disso. É lá no Encanto. Se fosse aqui, até que era melhor. Mas aí é lá no Encanto, no colégio que era que construí lá, renovaram lá. E aí, então, botam os meninos para lá. Uhum. Bem longe. Uhum. É mais longe ainda. Mas é isso aí. Vai dar tudo certo, viu? Vai. Continua animada, viu? Uhum. Continua empolgada que vai dar tudo certo e essas pessoas vindo aqui para a casa dela, né? É. Com certeza. Eu não vejo a hora de estar lá. Não vejo a hora de estar no que é seu, né? É. Dizer que essa semana mesmo a Brenda vai ainda começar a marcar a casa lá, né? É. Vai começar a marcar a casa nessa semana e a gente vai registrar também lá para nossas amigas ver. Vai sim. Estão torcendo muito por você e o Brenda. Estão todos convidadas a ver. Todas convidadas. Errei, né? Uhum. Pois é isso aí. A gente vai encerrar mais um vídeo. Vai ficar aqui o presente do nosso amigo João Batista do interior de São Paulo. As ferramentas, né? Presentão. Presentaço, né? Uhum. E aí fica a grande ajuda das nossas amigas que estão sempre nos ajudando a fazer esse trabalho. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado por você nos ajudar a fazer esse trabalho. E até o próximo vídeo, viu? Tchau. Se você não é inscrito no canal, que se inscreva. Vem estar com a gente aqui para estarecer na corrente do bem. Vai.